Olha só, e amanhã, sábado, né, é o dia do trabalho, né, gente? Sábado será o dia 1º de maio, é o dia do trabalho. O feriado neste ano não caiu no dia útil, né? Mas sempre é tempo de se falar um pouco sobre esse assunto, inclusive sobre os direitos trabalhistas que evoluiu aqui no nosso país. A data, ela é um marco para que a sociedade lembre a importância de enxergar aí a valorização dos trabalhadores. A repórter Tatiane Simo, ela conversou com uma advogada especialista em direito do trabalho. Vamos acompanhar. Neste sábado, dia 1º de maio, centenas de trabalhadores estarão de folga devido ao feriado do dia do trabalho. E, aliás, se nesta data comemoramos o dia do trabalho, é porque no ano de 1886, milhares de trabalhadores norte-americanos foram às ruas reivindicar por melhores condições de trabalho. A história do homem, nesse sentido, é muito antiga. No Brasil, a consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT, foi em 1943. De lá para cá, o direito do trabalho sofreu algumas mudanças. E sobre isso, eu bati um papo com a advogada doutora Andriela Queiroz, que é especialista em direito trabalhista, e ela fez uma análise se o Brasil demorou ou não muito tempo para pensar na relação de direitos e deveres entre patrões e empregados. Vamos acompanhar juntos um trecho dessa entrevista. Eu não entendo que o Brasil tenha demorado muito. É que o Brasil, ele vive em outro contexto histórico, né? Por exemplo, lá em 1886, quando o mundo já estava criando o dia do trabalho, nós aqui estávamos ainda abolindo a escravidão, a escravatura. Então, a gente não pode falar no direito do trabalho amplo antes dessa data, né? Porque quando havia ainda a escravidão, existiam pessoas que trabalhavam muito e que não eram remuneradas. Então, assim, até pelo nosso contexto histórico, pela forma que fomos descobertos, entre aspas, né? Que fomos colonizados. Então, o nosso contexto histórico, ele é um pouco diferente. Então, dentro desse contexto histórico, que a gente precisa analisar, claro, comparado com as boas, bons exemplos do mundo, mas nós temos um contexto histórico diferenciado. Dentro desse contexto, eu acredito que, em resumo, a gente tem quatro grandes marcos do direito do trabalho, né? Dessa comemoração desse dia do trabalho. Então, a abolição da escravidão, 1888, depois um segundo grande marco que nós tivemos é a promulgação da CLT, 1943. Aí nós temos depois a Constituição Federal, que é 1988, e temos a Reforma Trabalhista, que veio agora em 2017. Então, claro que nesse meio a gente teve muita evolução, muita legislação, pensou-se nessa relação de empregado e empregador. Mas eu acredito que esses quatro pontos, eles sejam os principais, né? E só fazendo aqui um comentário, a palavra trabalho, na sua origem, ela não significa algo bom, ela significa algo penoso, né? É algo que não seja, quando ela foi criada lá, que não era uma coisa boa. Mas hoje a gente entende totalmente ao contrário. A gente entende que trabalhar é um direito, trabalhar é dar dignidade para a pessoa. Então, a gente tem que comemorar muito esse dia primeiro. Os trabalhadores têm que descansar muito nesse dia primeiro, embora seja num sábado, mas existem muitas pessoas que trabalham ao sábado, né? Então, aproveitem e comemorem essa dádiva, né? Que é trabalhar, que é exercer seu ofício, seja ele qual for, que é ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas.